Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GT Online, pessoal, eu tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Com o Siriusan. Fala galera, beleza? E com o Silêncio Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, então vamos fazer a corrida aqui de nome Tour do Lago, né? Deve ser aquela nova moto, né? Da DLC lá. Soberania. Quem criou foi a Rockstar 7.66km, bora lá. Bora. Tá comprida pra caralho, hein? Pensa aí galera, bora lá. Bora. Galera, é Tour. É Tour, não precisa rodar, cara. Não precisa nem correr, mano. Vamos passeando, mano. É, vamos mostrar a corrida, que importa. É, é, é. Que moto vocês vão... Eu vou com a Sovereign, cara. Bom, eu vou com a Sovereign. Eu vou com a cor vermelha e azul. Ô Sam, você devia imitar policial americano agora, velho. Por quê? Olha as moto, velho. Não, por quê? Por quê? Colocou um óculos raibando na cara e já era, mano. O policial americano anda de terno, velho? É, mano. De terno. Ele sabe o que ele tá falando, mano. Não sabe o que ele tá falando. Nossa senhora. Minha. Ele já declarou guerra, eu sou assim. Isso foi criminoso. Eu não fiz nada, foi sem querer. Isso foi criminoso. Nossa senhora, que sem querer, velho. É que meu controle tá ruim, velho. Caraca. O controle tá ruim, né? Tu viu isso, olha? Eu escutei assim, ó. Isso. Pof. Meu controle. Ah, velho. Nossa, sobrou pro senhor, mano. Tira o Sam, mano. Foi o do capacetinho branco, mano. Eu vi. Ah, cara. Capacetinho branco. O cara veio me rodar assim, fodeu, mano. Olha esse imã, essa moto, cara. Não, velho. Eu escutei assim, ó. Olha, que arrombado, cara. Puta. Ah, velho. Que coisa insana, velho. Que foi isso? Essa foi a investida mais criminosa que eu já vi, velho. Tomando meio cunho. Tomando meio cunho. Tomando meio cunho. Tomando meio cunho. Ah, mano. Foi sim, ó. É, mano. São sete quilômetros. Se fosse comigo, eu dava regikit, mano. Só o mic, mano. Tenho sete anos, tenho seis anos, tenho cinco anos. Nunca vi o mic da regikit. Nossa. Sete, oito, dez, dezenove. Que porra, hein? Boa. Tem quantos anos, cara? Tenho sete, tenho oito, tenho nove. Gay. Gay. É, mano. Tem quatorze, mano. Tem quatorze? Se for quatorze, gay. Ah, nossa, morri só. Que isso, velho. Olha o galinhão aí. Galinhão? Galinhão, cara. Virou peru. Brum, 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 brum. Nossa. Peru? Gay. Hum, gay. Ah, velho. Nossa. Aff, velho. O que foi, velho? Você me desconfortou. Ah, nossa, esse GTA é muito troll, velho. Batindo um negocinho de madeira, até morreu. Morreu. Morreu? Ah, não, mãe. Ah, não. Tá vendo galinha dirigindo uma moto desses aí, velho? É, mano. Galinha não aguenta. Só espera. Que isso? Como que é? Nossa. Galozinho. Viu, hein? Não quero imitir, galozinho. Eu fui fazendeiro algum tempo atrás. Galinha do índio? É? É, mano. A galinha com a gripe suína. Nossa. Gripe suína, mano. A galinha. A galinha, velho. Ué? Não pode. É, mano. Passa de bicho pra bicho. Olha. Ah, não. Ah, vai tomar no meu... Ah, que porra. Que suína, não? Só nele. Da galinha. É você, Michael? Sou eu. Não, tá, beleza. Pô, eu fui parar no lago lá, mano. Fiz um tour no lago, mano. É, mano. Você foi aproveitar o aguinho. Pô, cara. Você achou que viado tinha asma, mano? Nossa. É o Pegasus, mano. Você não tá ligado? É um unicórnio, mano. É um unicórnio bonito, mano. Bonito? Pô, mano. Nem ia me esperar, mano. Eu fui sempre gente boa com vocês. Nossa, velho. Volta no começo da corrida. Muito harmonioso, velho. Igual a corrida de ontem. Que era feio, mano. Ontem teve muita harmonia, cara. Você viu? Opa, agora a corrida pegou uma parte legal, hein? É isso aí, cara. Tamo junto, Mike. Toma. Que aí? Vai ser isso. Os profissionais, tá? Tá. São os profissionais. Ai, que tem voz de paniquete. É, mano. Que isso, velho? Eu tenho muita galinha, mas não deu, mano. É? Vamos parar, vamos esperar a galinha aí, o porquinho, cara. O meu carro parou, velho. O meu carro parou. Ah, o outro não, não, Mike. Nossa, velho. Nossa, cuidado que o arrombadão tá insano, hein? Não tô, não. Ah, foi sem querer, ó. Espera eu aí, espera eu aí, espera eu aí. Espera eu, mano. Pode ir, pode ir, pode ir, Mike. Espera eu, mano. Olha aí, ó. Um barbado. Nooooooo. Nunca mais, cara. Ah, fiquei inseguindo, cara. Nunca mais. Ó o Alan louco ali, né? Ó, mano. Ó, ó, nossa, eu atropelei um cachorro. Olha, tá vivo, mano. Ainda bem, Manaf. É, mano. Peguei level 60, Manaf. E último, cara. Ladrão de lugares. Ah, mano, fiquei na tua, não ganhei nenhum, mano. É, Manaf. Tem menininho de 6, 7, 10 anos que nunca viu ganhar uma corrida, Manaf. É, mano. Tem até de 70, né, Manaf. É, mano. Bom, galera, então é isso aí, eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like favorito. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Falou, gente. Até a próxima. Seguinte, galera, relembrando que você pode mandar a sua corrida para o Twitter do Mike, que é arroba ubrgamer, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui!